Um relatório anual da organização não governamental Human Rights Watch aponta que no ano passado houve aumento de 97% de mortes em intervenções policiais em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado nega. Lançado hoje no mundo inteiro, o relatório analisa avanços e retrocessos na proteção dos direitos humanos em mais de 90 países ao longo de 2014. Um dos capítulos fala especialmente do Brasil e mostra dados preocupantes, principalmente sobre a atuação das polícias. A polícia no Brasil mata seis pessoas por dia. Em 2013 foram mais de 2.200 pessoas. A gente também constatou um crescimento dramático no número de mortes por intervenção policial no ano de 2014. Para fazer as avaliações, a ONG os soldados oficiais divulgados pelas Secretarias de Segurança dos Estados. Aqui em São Paulo, a Human Rights Watch diz que o número de mortes em decorrência de intervenções policiais aumentou 97% de 2013 para 2014, mesmo após ações do Estado para tentar reduzir essas mortes. Quando há uma morte em intervenção policial, o SAMU tem que ser chamado para fazer os primeiros socorros a vítimas e não para a polícia. Assim como ocorre em um acidente de trânsito, por exemplo. Essa foi uma medida que a gente aplaudiu no início de 2013. Ela pode ter sido uma das responsáveis por uma queda bastante substancial do número de mortes por ocorrência policial no ano de 2013, só que ela voltou a crescer substancialmente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confronta os dados da ONG e diz que em 2013, 13% dos criminosos morreram em confrontos com a polícia. E que em 2014, o índice aumentou para 17%. O órgão ainda acrescentou que no ano passado houve um aumento de quase 52% nas ocorrências de confronto. Quase 66% desses confrontos aconteceram em ocorrências de roubo. O relatório da Human Rights Watch também aponta que a tortura praticada pela polícia continua presente no cotidiano do país. Segundo o levantamento de mais de 60 casos confirmados no ano passado, 21 aconteceram no estado de São Paulo. As circunstâncias que a gente encontrou foi na abordagem policial dentro da casa das pessoas, muitas vezes sem mandado judicial, também nas viaturas policiais dentro de delegacias e dentro do estabelecimento prisionais. As circunstâncias que os morreram em breakthroughos pouco Bankas. Obrigado.